Por que que eu fiquei demelho com um negocinho, mano? Será que a Nath Del Tote é pra onde? Pera aí, Mudinho, pera aí. Qualquer lugar que você for, você vai sair num lugar, velho. Vai entrar na Nath Del Tote. Aqui, Uri, aqui... Feito. Tipo, eu nem tô aí, cara. Cadê a saída, cara? Cadê a saída que eu tô perdido? Me dá a Zendrar aqui. Entra no portal, vamos encontrar a Nath Del Tote. Onde se encontra a Nath Del Tote? Cadê teu portal que eu tô perdido? Cadê teu portal? Aqui em cima. Aqui em cima. Onde eu tô aqui? Cadê eu tô perdido? Tô voltando, tô voltando. Conseguiu achar? Vocês chegaram aqui? Vocês chegaram aqui? Vocês estão aqui no Nath Del Tote? Vem aqui pra Nath Del Tote, né? Eu tô indo pra Nath Del Tote, né? Aqui no Nath Del Tote. Tô na Kino. Subi aqui, tô entrando num bichão de novo. Descobrei o arco porque tem um monte de vir na frente. Consegui, bu... Cara, esse teatro aqui... Tanderegan! 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 Tanderegan por quando acredita... Mentira! Não acredito! É que você ama! É que você ama! Caraca, Tanderegan pica! Tanderegan pica! Jesus Cristo... É diferente? É a mesma coisa mas nem diferente... O jogo é diferente também, né? Ei, ei, ei... Ai, ei, que travada que deu aqui. Faz isso mais não, né? Foi eu peguei a Kuda aqui. Cadê você, velho? Onde é que vocês estão? Eu tô dentro do bichão. Peguei Raizan Raizan ou Kuda? Quem da Kuda? Quem da Kuda? Tô nervoso, tô nervoso, véi Ô, Mungi, você tá dentro do bicho? Eu tô Não, tô na hora Tô entrando aí Vou te mostrar o Tandergão Vou te mostrar o Tandergão Mais perdido que não sei o que Cadê, cadê, cadê Aqui, Tandergão, Tandergão, Tandergão Ai, meu Deus, é ela mesmo Me dá ela aí, véi Não, ah Caralho, tô muito perdido Não vai poder mais não pegar, né Porque tem outras armas Caralho, que Tandergão pica, meu Deus Agora tem que pegar a serva abissal, né É a lei, né Fazer um P.E.K.A. Punch Só que precisa de uma arma boa, velho Por exemplo Eu já peguei uma peça aqui de montar Que é a cabeça de um guardião, tá ligado Tipo, eu fico imaginando Será que a gente não vai ter que montar Nenhuma arma aqui, cara? Olha o chat, tô olhando, cara E arma, cara Tem Tandergão Daí quem vai criar outra arma, véi Calma aí, calma aí Não, não, tipo Você não tem mais esquema de montar Montar arma, é só Não tem nenhuma arma aqui, velho Mungi, você tá onde, velho, cara? Tô na Nath, cara Tô perdido Eu até esqueci onde tá o P.E.K.A. Punch O Jug e tudo Cara, você tá na Nath, velho Tá, o Jug tá, apareceu Tô na Nath, tá na Nath Vou fazer P.E.K.A.P. na Thunders, velho Eu quero uma arma pra fazer P.E.K.A.P. Cai, velho Tô travando, olha pro chat Tô olhando, tô olhando Calma aí Segura, segura aí É o mesmo doеbo É, dá um tempo, dá um tempo, dá um tempo Respira, segura o zumbido, segura o zumbido Olhe para mim, amigo! Olhe para mim! Puta merda! Puta merda! Travando muito, os caras estão falando. Calma aí, calma aí! Que que é isso? Ah, tá, já li. Será que tem como pegar a Thunder Gun? Calma aí, galera, calma aí! O bicho fica preso forever aqui, velho! Caraca, vai Thunder Gun! Puta merda, velho! Quero uma arma decente, velho! Onde é que tem uma arma boa mesmo? Vocês lembram aí? Isso vai melhorar, galera. Tirei a cana e tudo pra ver se melhora. Galera, na boa. Até agora o meu maior favorito de tudo era Shadows. Eu tô começando a repensar essa porra. Olha, dá uma olhada. Vê se... Vê se tá mal agora. Pera aí. Oh, tô em Deia Zendrarra. Então, segundo... Segundo da direita pra esquerda é Deia Zendrarra. Tá travando ainda, Mudinho. Bastante ainda, na verdade. Vamos ver se tem alguma arma aqui. Já. Pera aí. Aqui, tem uma arma, beleza. Agora parece que foi. Foi, foi. Caralho. Voltou, voltou. Voltou, voltou, voltou. Ih, peguei uma arma nova pro Banshee, velho. Que merda de arma é essa? Eita. Peguei uma arma nova, uma 12. Melhorou, beleza, beleza, boa. Aleluia, melhor. Valeu, valeu, valeu. É, cara. Tava ruimzão, não tava vendo. Olha que merda de arma é essa aqui, velho. Caiu pra 1600 assistindo, tava em 2004. Que porra é essa? Sei lá, vem na caixa. Qual o nome dela? Banshee. Acho que tem no multiplayer, cara. A galera conhecia essa arma. É, eu conheço essa arma, mas tá no nome é estranho, não. Passei que é uma merda. Vou morrer até inclusive com ela aqui agora. Calma. Puxa também. Puxei. Tá, então... Onde é que tinha uma arma boa? Cês lembram? Eu só lembro onde tá o... Eita porra, me perdi. Ah, me achei. Só lembro onde tá o... Eu não pego a ponte. E... Dezendrarra é isso aqui. Então... O primeiro é o spawn. O terceiro... É, o esquema é... Tô tentando decorar essa porra. Vamo no primeiro aqui. Vamo no primeiro. Ai, aranha, aranha, aranha. Aqui é aranha, velho. Aqui tem aranha. Aranha da... Aranha da... Ah, a primeira é... Mobile for the Dead. Mobile for the Dead. Onde é que tu tá, cara? Tô no P.K. Punch. Isso aí. HVK, boa. É tu mesmo que eu quero. Quando vem todo mundo pra dentro dele sai. Ih, tem um... Tem um... Tem um marco aqui. Tem um marco aqui. Ixi... Tem um marco aqui. Vem de P.K. Punch. Ele morreu... Uma boca dele sai. Uh, mentira. Sério? Não. Não com tiro. Sempre que tem uma boca aberta, a gente sai uma boca dele. Tá ótimo já, mano. A gente tem que caçar essas peças aí, cara. O pessoal falou que na origem tem. Na origem? Parou, parou. Banchinha do boot. O pessoal tá falando. Ah, tá. Thunder ganha um tiro na boca, a gente já mata essa. A boca. Todo passeio pelo mapa aqui. Ai, cacete. Calma, galera. Agora eu tô vendo. Tô vendo. Tirei a câmera porque tava... Tava lagando, cara. Amigo! Donde você é os hosteles? Esse é o zumbi do... Tô na entrada da... Da Verruption, eu acho. Tô na hora aí, né? Esse é zumbi de alguma parte, de algum mapa. Alguma parte especial de algum mapa. Não lembro qual é. Eu acho que é o Orion. Não, não é não. O Orizel são os guardiões lá do mal. Ué. Pera aí, hein. Tá fazendo um keep aqui atrás de mim. Ai, meu Deus. O Margot tá atrás de mim. Marza. Opa, matei o Marza. Cara, vocês não sabem. É trap que eu achei, velho. Ah, é trap, né, gente? Poxa, olha os caras. Que isso? Ficou um símbolo aqui no chão. Ficou um símbolo aqui no chão. Ficou uma trap também aqui. Lembra aquele símbolo que a gente não podia passar em cima quando tava no modo fera? Lá do Shadows of Evil? Aham. Lembra? Então, matei um zumbi roxo agora que ele deixou esse símbolo no chão. Vou morrer. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Tô vermelho, tô vermelho. Como é que eu não morri, velho? Como é que eu não morri? Cara, a trap deixou no nu. Tá aqui na hora, velho. Se quiser ver, relembrar aí, tá aqui. Tá travando um pouco ainda. Calma aí, galera. Rapidão. Segura o zumbi, cara. Tem alguém com o zumbi? Cara, tem muito zumbi vivo ainda. Eu tô com um monte. Tem que parar agora. Beleza. Escutei um barulhinho de... Agora vai melhorar, galera. Desativei tudo aqui. Tentando segurar um aqui, velho. Enfim. Eu tô enxerindo ele lá, porra. Algumas coisas dão dano aqui dentro desse bicho que eu ainda não identifiquei o que que é, velho. Além do Shard, ele mostra o da deva. Calma aí que eu vou chegar perto do Shard, cara. Só um minuto. A parada da revisão do Streets Travel, eu já tirei. Agora só tá o jogo mesmo. Menor, eu tô aqui nós. Ah, cacete. Tô vermelho de novo. Caralho Caralho, como eu fico vermelho fácil Peguei outra pistola aqui Aprestei uma pistola doido aqui Quatro Fenda E nove, peguei Como eu fico vermelho tão fácil nesse caralho, velho Você é noob Ah, eu vim parar no... Cara, peguei uma pistola nova aqui também Marma nova aqui É multiplayer também? Baixando até agora Tô tentando deixar um, hein, clã Vamos ver se vai Salve, tá melhor, tá melhor Ó, tô com aqui, gente Vamos tentar Um cacete Tem um bocado, velho Bora procurar essas peças agora, cara Vem aqui, cara Mostra o underground, velho Opa É, caiu, saiu do lugar Eu, hein Tô na quino, tô na quino Tô na quino Estou em horas, hein, isso Pô, como é que é o bagulho de chapéu? É chapéu, né, chapéu É, chapéu Cara, faltou uma peça, uma caveirinha, velho Vamos achar essa merda aí É a caveira do... Zé Fibonoshima, né Chinomun, né Ela pode estar no Verruckt, né Verruckt tem uma... É, eu achei ela no Verruckt Eu tô com ela Eu achei ela no Verruckt Mas pra mim tá faltando a outra... Não o cristalzinho dessa montagem O cristalzinho a gente achou Não pergunte aonde, mas... A última hora eu achei, cara A gente achou na... Foi aonde o... Da mob, da moto Na cafeteria da mob Cafeteria da mob? É Eu vou, só vou completar, ó Foda que eu tô no round 8, cara Isso que é o foda Fala caçado Tô com... Tô com dois no passando de round muito rápido, cara Entrada da Orys da... Cabeça do dragão Pega-punch Achei o bau de da... Desse bolestima também Mas não tem como pegar Achou o quê? É o bau de Ah, eu vou perder a arma Quase perdi a arma Nossa, esse pega-punch, louco Vambora pra Orys Tá onde o Charlie? Não, eu saí de lá Eu tô na Verruckt Tá onde a caveirinha já Tu falou que achou onde? Eu achei lá na Verruckt É, em cima de uma mesa Bora ver os desafios, cara Só que aí eu já não sei Porque, o que que acontece? A primeira vez que eu joguei Eu achei uma peça do escudo aí Não sei se tem duas peças por área Ou é tipo... Elas vão mudando, tá ligado? Eu acho que eu achei Achou? Eu acho, peraí Tem uma caveirinha azul pra mim Vê a recompensa que dá Use o raio para matar 500 zumbis Que raio Mate o marco com 3 tiros Mate 15 aranhas Ah não, eu comecei, cara Matar 15 aranhas Que isso? Barulho é esse, velho É, o bicho é nervoso E eu tô dentro dele Matar o marco com 3 tiros Use o raio pra matar 15... Qual raio é esse? Pra matar 15 zumbis com raio Será que é o que a gente prendeu o bicho? Vou muito saber Não, não é Porque ele não mata os bichos, né? Só segura o cara Ah Estranho Estranho Aqui é de onde eu vim Esse aqui é o spawn Tá um ore já pra cá? Não, eu tô em de rush Não tô em ore, mano Eu vou sair daqui Pode ser que os zumbis apareçam com vocês Não mata não, hein? Please Tem dois Aqui é mob Olha a caixa ali Eu queria ir na caixa, velho Ela tá onde? Olha, a tua transporte tá ligada Que bacana Ela já pegou 100 pontos de colmo Não? Não Putz, agora tá bom Dá pra ver o pato na cena Achei, 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 achei Boa E agora? Tá onde eu falei? Ah, Nanate 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 que tem mesa Na bancada É mesmo, Nanate tem mesa Tô indo pra lá É em cima, não é? Peraí, peraí, eu cheguei Baixa onde? Achei na Verrute Não dá pra montar aqui, Nanate Não dá Ainda fala pra essas É, deve ser um lugar só pra ele Um lugar só desse aí, velho Putz, velho Ai, cacete Vou lá pra dentro do bicho de novo Aí, ó A pistola que eu achei O doidão Aí Merda essa É, do multiplayer também É Caraca, tem muito barulho esquisito aqui Ah, doidão vai pulando O doidão quer ser engolido mesmo Ô, eu vou com força Ô, Thiago Onde você ativou Onde você ativou O Botão O botão? Pra acertar o bicho É, na hora que ele passa Naquele console Ele vai espolar Fica piscando Na hora que ele piscar Aí vai passar o bicho Eu tô com O mini Margo aqui Agora o seu comentário tá falando comigo Comigo também Aqui também, é O Margo Eu acho que sempre nasce Margo Quando tá aqui dentro Dele, velho Não é possível Ih, tá vindo Ih, caralho Cadê aquele bicho sem perna? É, eu matei um deles Tô aqui dentro Cadê? Tô aqui dentro Tô Acabei de sair daí, fi Morrendo de medo Tem um Margo Tem um Margo aqui, ó Aonde? Já voltei Você sai e já volta? Sem perna? É, eu tô voltando pra lá É aquele bicho do ritual, cara É aquele bicho do ritual, cara Pra nem ver um Kip aqui Opa, e agora? Tem Tem alguém aqui dentro do bichão? Além de mim? Tem Eu tô aqui dentro Tô aqui dentro Matei um Margo Boa, boa Boa, rapaz Rapaze Aí, vai na caixa Tem caixa aqui dentro? Não, né? Quero ver se tem como fazer peca puxa sem Rob Salve Não tira essa merda caixa aí, né? É mesmo, né? Cadê a caixa? Tirei lá Caramba, eu morri Caramba, puta merda Morreu? Cadê? Morreu, não Não tá aparecendo aqui? Caiu, caiu Não tá aparecendo aqui Não tá aparecendo aqui É, não tá mesmo não Caiu pra sempre? Não, tô caído aqui só Na entrada da mob Ah, mas não tá aparecendo aqui, velho Toda localização Ai, caralho Vamos ver se é isso aqui a mob Atravessa um portal aí Vou entrar no portal Deixa eu ver se eu consigo Acho que não dá tempo não Deu me teleportar pra Pra Nath Pô, eu tô aparecendo ali Mas eu fui pra Dea Zendrar Caralho Vou desaparecer Vou desaparecer Vou desaparecer Ai, 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 ai Eu tô na Nath Tira no Tote aqui Então, vem pra cá Vem pra cá Tem Zubi passando Zubi atravessando Tá vendo não? Tô morrendo Tô morrendo Eu tô atravessando os portais aqui Que eu não tenho a mínima ideia De qual que ele tá, velho Vou morrer Vou tentar atravessar Vou atravessar agora Morrei Ah, eu vim aqui pro spawn Aí que eu tava Aí que eu tava Era que cacete, velho Puta que pariu Olha, Tim, olha Olha a Tandere ganha hoje Olha só, velho E ela tá vendo Tim, me dá um segundo Eu volto daqui Eu não vou ser de Skype Eu só vou dar uns 10 minutos Que eu tenho que resolver Uma coisa de trabalho aqui Beleza E buenas Tá vendo? Aham Mas ela verde ficou mó feia Ela tá com petra Será que ela dropa Alguma coisa? Eu acho Não, né? Bora, modinho Já vem aqui só tu comprar o Zubi Comprar o Jungi e uma arma Pô, devemos indicar de falecer Durant, tenta tirar ele É, pois é Mas eu não sei nem onde tá a caixa Ué? Onde tá a caixa? Tem uma caixa que não achou de fato Era lá mesmo Tem uma caixa aqui, velho Eita, caralho Ih, cara, tá vendo o bicho Olha o tanto de fato Que tá vindo Ah, tô muito ruim Tô na merda, tô na merda Vem, 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 vem Vem pra cá Puta merda, paralho Deu não? Caralho Caraca, fiquei na merda Aí, vou morrer, vou morrer Vou morrer Não, cara, vou morrer aqui Matei, 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 matei Caralho Paralho, tô na merda Muito na merda Fiquei Vou morrer de novo Puta merda, cara Morreu? Cara, quando a gente tá dentro do bicho Não mostra a galera que morre, eu acho É mesmo Espero que seja um bug Eles conserrem Não mostrou aqui Pra mim também não contar, véi Poxa, quem usa essa merda aí, pô? Ele quer deixar o outro Tá maluca Tem alguém morto? Tem alguém morto? Não Não, né? Ah, puta que pariu Vou usar com o negócio Tu atira e vou sair Falei que tava na merda aí Era pra tu atirar logo Caralho, a bola tá laranja, ó Que bacana Tinha uma máquina do bicho, cara Não Eu não vi Onde é que tá a caixa, véi? Eu queria ir na caixa Porra, ela tá ali na direita Não, tem uma caixa aqui, cara Mas tenta tirar fora de seu aí, véi Tu não tem os caixos, vai ser? Tenho mesmo Onde é que tá o... Mas tu já pegou? É... Não, porra Não tenho comigo Vou tentar pegar aqui Ah, então Não, veio um... DG4 já era, já Um exema ou... É, eu tinha DG4 ainda É mole É, a galera é pica mesmo Eu nem vi que eu tinha DG4, cara Eu morri e voltei com ela Boa aí Ih, eu nem olhei pra DG4, galera É pra você perder E pra caixa de novo É Aí, sei, eu peguei sei, eu peguei sei, eu peguei sei Não, 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 não Eu também tenho que achar uma caixa, peraí Opa, já tô aqui Tô aqui em uma, no spawn Machucou o bicho, machucou o bicho, hein Eita, porra, é mesmo, bicho Tá nervoso aí, hein Cadê? Ele tá... Horrorando aí Ah, tem umas paradas aqui nele, verde, cara Calma aí, calma aí Ah, não, 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 não Tô lagando, tô lagando, tô lagando Alô, alô Tô aqui, tô aqui Tô aqui Eu 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 tô aqui Eita, casalho Cadê, ai Bom, só usar aí, farce Pera aí, pera aí Espera muito Cadê a saída, cara É, não vira o round não, hein, gente Gente Não vira o round não Onde é que tu tá? Tô dentro do bicho Tô achando a saída É, é só ir lá no rabo dele lá, pô Essa tendência tá bugada, cara Eu tiro uma vez, sai dois tiros, tá ligado? Oxe Não portaram muito bem Caralho, cadê a saída, cara? Caralho Aí vamos nós Isso parece um notícia De novo Não é possível, cadê a passagem, cara? Eu tenho que entrar aí mesmo Pra te mostrar, né? Aparentemente O Ristofen tem problema Com o parafuso O monte tá falando, tá ouvindo? Aham Entendam isso como quiserem Aqui, Mudinho Aqui, Mudinho Siga-me los buenos Mudinho Pega cada um o caminho aí Que cada um deve parar Na caixa diferente logo Alguém vai vir pra mim É certeza Cadê o Mudinho? Alô? Mudinho? Ih, Mudinho caiu Na partida ele ainda está Alô, alô, alô Alô, alô Oi, oi Tamo aí, beleza Essa é a sua internet Tô aqui, tô aqui Cadê você, Charme? Vamos pra caixa, vamos pra caixa Ai, virou, velho Virou o round? Virou, velho Ah, não, vou ficar na mesma Não sei, não sei Rapidão, rapidão É pra usar, é pra usar? Tchau 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 Tchau